o salve galera zelinski aqui na área e galera tudo bem com vocês firme e forte só na santa paz beleza galera tudo bem mesmo então é o seguinte agora eu consegui mais um progresso aqui no jogo qual que seria o progresso consegui desbloquear a roupa level 2 isso mesmo galera roupa level 2 para desbloquear a roupa level 2 cadê aqui se eu não me engano ó tá vendo já conseguiu os 15 linha que pede certo as linhas resistente consegui as 15 que pede para evoluir para o level 2 esse é o level 1 esse é o level 2 vamos pegar ela aqui agora então boa galera peguei a roupa level 2 vai ver como oi que beleza galera então os 15 já fica eu pensei que tipo assim zerava os 15 certo aí zerava os 15 aí eu ia ter que pegar 35 então tá suave galera mas mesmo assim eu vou focar um pouco então como chover quanto dia falta aqui do passe certo falta 20 dias do passe certo se todo dia fazer tudo certinho pegar 20 linha certinho galera não posso perder nenhum dia de evento tá vendo aí eu consigo pegar certinho então já vamos pegar vamos abrir tudo aqui galera para a gente pegar ver se a gente consegue mais uma linha beleza vamos lá vamos ver aqui vamos lá aqui e aqui certo então tem mais três chances quem tem mais um só de pegar de primeira linha vamos abrir acho que eu vou aqui na primeira peguei uma é ruim mais uma né e lá nossa que só falta pegar a linha por hoje mas quebra firma e aí peguei a linha certo galera então falta para mim falta quantas linha falta 14 linha galera é isso mesmo não falta deixa eu ver 24 linha é isso mesmo não 24 não vamos fazer a soma aqui deixa eu ver quantos vai faltar né galera que eu sou ruim de conta cara é bonita hein essa última roupa que é bonita bem detalhada já tô com essa daqui ó né vai ver como que ela vai funcionar eu vou colocar ela certo aqui mesmo é só é herói de desolação deixa eu ver essas mesmas frases é a mesma frase que falam vamos ver que é exclusiva é isso mesmo é eu já dei uma arrumadinha gostei da bolsinha detalhada eu gostei já dessa nível 2 vamos ver quanto vai faltar então para liberar nível 3 se eu colocar mais 10 vai para 26 se eu colocar mais 4 vai para 30 certo se eu colocar mais aí então falta 19 galera falta mais 19 linha para mim conseguir pegar a roupa level máximo tô doido para experimentar essa roupa parece que ela é top das galáxias galera vamos ver lá na base como ela fica então vamos lá tudo corre e aumentar aqui na base para a gente ver como é que ela vai ficar é tô super feliz galera já consegui a roupa level 2 agora falta só leva 3 não posso perder nenhum dia de evento não consegui pegá-la toda e só para lembrar galera só para lembrar não me esquecendo não é não se esqueça que eu gastei é rações viu para conseguir rápido leve das roupas se eu tivesse gastado rações ainda não tinha conseguido ainda não mas eu acho que eu gastei 209 200 e alguma coisa eu gastei ração aqui assiste minhas live e acompanha sabe como é que é vamos ver como é que é para quem sabe as roupas fica aqui no guarda-roupas tem que construir o guarda-roupa tudo entre isso aqui no guarda-roupa agora vai aqui nos trajes aqui certo deixa eu ver como é que eu faço a ataca galera e como ela é nível 1 nível 2 nível 3 eu queria salvar esse daqui mas não dá então vamos salvar isso aqui ó gostei galera deixa eu ver qual que é o detalhe que ela aumenta aqui tal tal vamos ver ela aumenta mais pelo peito tá vendo a última já aumenta mais pela aqui não dá para ver aqui mas pelo jeito a última aumenta mais pela calça mas gostei né já um visual novos de roupa mais da hora já vamos colocar ela acho que ela dá uma ela dá uma modificada na máscara também ó no peito certo coloca essa bolsinha aqui que eu achei top para colocar munição colocar kit médico que você poder colocar podia ganhar mais espaço né galera porque tem essa bolsinha aqui mas gostei vamos salvar ela salvo olha aí galera que top hein gostei galera que eu quero que eu gostei do personagem assim olha como é que fica mais top ainda em um só poder assim galera colocar toca e é isso aí galera esse vídeo foi trazer para você que eu já desbloqueei mais uma roupa level 2 agora vamos lá na luta para desbloquear level 3 é obrigado a presença de todos aqui no canal espero que tenham gostado do conteúdo não esqueça aquele grande o canal que é novo canal meu amigo minha amiga se ele me invita e se inscreve para o primeiro nosso jogo pode só suporte e foi e foi